Por aqui, mais um vídeo pra vocês. Gente, vim aqui pra começar a iniciar o vídeo, porque daqui a pouco minha mãe vai vir aqui em casa. Tá quieto, Rex? E se der tudo certo, gente, eu vou gravar pra vocês ela fazendo a rosquinha que ela faz, que já faz desde quando a gente era criança. Vou ver se minha mãe deixa eu gravar ela fazendo. Não vou mostrar o rosto dela, porque minha mãe não gosta muito de aparecer. Tá quieto, Rex? Minha mãe não gosta muito de aparecer, gente, mas se ela deixar eu gravar, vou gravar pra vocês como que ela faz a rosquinha dela, tá bom? A rosquinha que ela faz desde quando a gente era criança. Toda a vida minha mãe fez. Meus meninos já comeu, meu esposo já comeu, todo mundo já comeu aqui em casa. Mas aí eu senti de mostrar pra vocês também, tá bom? Se você já gosta desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa o gostei de vocês. E perdoa aí que o Rex não tem jeito, né, gente? Toda vez que eu tô gravando, ele começa a latir. E aí se minha mãe deixar, eu gravo pra vocês, tá bom? E hoje é domingo, agora deve ser o quê? Que hora que é agora, Jair, mais ou menos? Deve ser umas três e pouco, mais ou menos, da tarde, gente. Que acho que minha filha não escutou falando. Deve ser umas três e pouco, mais ou menos. Daqui a pouco minha mãe chega. Vou adiantar, vou lavar a louça ali que tá ali do almoço, que a gente almoçou, né? E aí eu mostro pra vocês, se minha mãe deixar, tá bom? Deus abençoe. E essa loucinha aqui, gente, que ficou do almoço, porque de manhã minha filha lavou louça, ó. Tem até a louça secando aqui. Aí eu vou lavar essa loucinha aqui rapidinho, né? Porque minha mãe não gosta de fazer as coisas com a piaça toda bagunçada, também não gosta. E vou dar uma limpada no meu fogão, né? Porque ninguém merece, minha mãe vai chegar aqui e essa bagunça. Faz bastante já. Pode fazer. Eu acho que aqui não vai sobrar, não. Então vou mandar prazo, hein? A receita da mãe é só a farinha e a água agora. E a água. E açúcar. Deixa eu pegar açúcar ali. Você quer que põe leite não, vou pôr água mesmo. Eu acho que põe leite não. Vai tentar ver, fica mais gostoso, fica mais fofinho, mas não tem problema não. Faço com água também. Demorou pra balhar. Boletar. É isso aí. Tudo isso? Tudo isso. Eita. Mas a rosquinha da senhora não tem igual, então. Ah, olha. Deito fazer, mas... Nossa, tá vendo. É igual o Ricardo com os bolinhos dele. Bolinho chuveiro ele faz? Não, bolinho dele inventado mesmo, igual assim com farinha. Eles põem com linguiça. Ele faz? É, põe arroz. Ele faz uma bagaceira lá, mas fica bom. Jura, Jaca? É, o bolinho dele é bom. Só ele consegue fazer. Essa aqui é a da minha família também, só eu. A Nira faz, a Né, todo mundo. Aprendeu com quem, mãe? Minha mãe. Maria Rosalina de Lina. Agora eu vou pôr fermento. Se você quiser pôr ovo, você põe nada, não põe não. É assim, eu põe tudo a dedo. Manda um braço em tudo e eu vou pôr. Eu acho que deve ter um ovo aqui. Vou ver se tem aqui, peraí. Faz com tudo que tem em casa. Você viu que tá laranja aqui, por causa do pote? Ah, é. É mesmo, né, Jaca? Aí você quebra aqui, mistura tudo misturado e junto misturado. Feito pão amanteigado. É assim. Tudo misturado, feito pão amanteigado. Sabe quem tá lembrando da minha rosquinha esse dia? Tchau. Tchau. Vou ver se precisa pôr mais. Aí, ó. A senhora põe quanto de açúcar? Uma colher? Ah! Eu ponho assim a dedo. A olhômetro. Eu taco tudo bem. Agora a senhora joga a farinha pra amassar ela. É. Agora eu vou amassar a massa. Pra fazer as rosquinhas. As rosquinhas. Viu, Jaqueline? É. Ó. Tá bom. Tá bom. Aí, Jaqueline. É berengudo. É mesmo, né? É merda, né? Tá bom. 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 Eu fiz meia farinha já deu tudo isso. T Hannah. Imaginau com uma farinha também. Aí, ó. Aí, ó. Aí você vai pôr na farinha, porque está muito úmido. Sim. É tipo como que você fosse fazer... Vai, eh... Nhoque. Né? Só que nhoque não vai açúcar Ah, qualquer dia eu vou comprar mandioca Vou trazer, vou vir fazer milhoque Vou fazer milhoque pra vocês Eu vou comprar batata, mandioca Vou fazer com mandioca, que a mandioca fica mais sequinha Nossa, de mandioca eu nunca comi Ah, eu vou fazer de mandioca Aí a gente chama a irmã Maria, se você quiser Aí eu compro carne moída Assim, na semana mesmo, nós vamos aqui e nós vamos comer Agora é sério Porque a Cris vai ficar aí, né? Eita, como massa essa massa É, aí vai solando, você vai coisar o pão, né? Pra ela ficar... Solando, né? É, pra rosquinha ficar... Solando Vamos solando, vamos solando Né, Vitor? Vamos solando Pra rosquinha ficar... A rosquinha Será que é um negócio pra pôr rosquinha? Eu quero, minha filha, que agora eu vou começar a enrolar É, tá vendo? Você vai comer já já, Vitor Vamos fazer, tá bom? Tá bom Rosquinha, aí ó Viu, Jaqueline? Esse aqui dá muito pequeno? Dá Aí, Jaqueline, deixa eu te falar Vai, eu vou pra senhora, esses fogão ali são bonitos, mas fazem de escravo, hein? É, Jaqueline? Avisa nós, esses fogão É? Ele é bonito, eu faço limpar, mas dá trabalho É, Jaqueline, eu acho que ele é meu facinho, porque é de vidro Ah, vai Tá pensando Essa coisinha, ele mancha É? Ó, você viu, eu encostei o dedo aqui, ó Ele manchou tudo Meu Deus Achei bonitinha essa chaleirinha Faz dinheiro de criança, vem cá É, eu paguei 16 reais, né? Bonitinha E era de apito também? É, só que o pito dela é bem chuchinho Ai, não quer saber Vem com a chaleirinha Agora a gente vai fazer as roquinhas Enrola, enrola, enrola Enrola, assim na mão É, o birigudo É, o birigudo Agora enrola assim na mão Faz tipo um canudinho, né? Um canudinho Faz um canudinho Aí aqui, ó, você pega É uma minhoca, né? É uma minhoquinha Aí você, ó Aí já fez a rosquinha Tá pronto Aí você vai pegar o óleo quente, né? Por aí o óleo quente na panela É, vou colocar mais um pouquinho Põe mais? Pode pôr mais um pouquinho, já Aí eu vou colocar aqui na Você põe Se estiver muito úmido, né? Você vê que a massa está muito úmida Você põe um pouquinho de farinha E põe aqui Vai enrolando na mão Aí sai mais rápido, assim Aí você faz Você faz tipo umas minhoquinhas E o que a senhora fala? Que a senhora vai falar depois Aí, aí, o que, já? É canela Aí depois, se a pessoa quiser Aí, é Olha que ficou tipo um coração Glória a Deus Vamos lá, né? Aí você faz Eu fazia uns bichinhos antigamente Às vezes eu faço um pro Davi Oi, Jaqueline Aí você Se a pessoa quiser comer só assim Come assim, não Pega, faz açúcar, canela Fazia uns enroladinhos assim Aí você passa no açúcar e na canela A rosquinha e come Fica gostoso, hein? Eu gosto mais do açúcar na canela Mas come, não Não tem nada, não Mas eu gosto mais dele assim, né? É Você lembra aquela vez Que eu fiz com massa de bolo? Ah, é Ficou maravilhoso, hein, Jaqueline? Ficou bom, hein? Ficou bom Ficou bom Massa de bolo pronto, né? É, que não achei em casa É, ficou bom Gostei também É, você viu, Vitor? O que que é isso? Eu Te amo, Vitor É rosquinha, né, Vitor? Ficou bom É Ele gosta do senhor, Vitor Ele gosta, eu também amo ele Eu amo a voz, viu? O que ele fala Eu também te amo, Vitor E o coração? Qual é o coração, Pavão? Dá o coração, Pavão, Vitor Cadê o coração? Dá o coração É ele Ai, que linda Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Agora a mãe vai começar a fritar É, você tem que ver Já que você tem palito de foto aí, não? Tenho, vai vir Teste da mãe Vai acender Pegou fogo, já tá bom Maria Maria É o test drive Test drive É, você tem que pegar fogo, Vitor Vai cuidar Olha o bicho Ó Eita Já tá bom É, tá bom já É, já fez o teste Você vê aquele com que pode, né? Você vê como que o óleo tem poder também, né? É, meu bem Agora já vou partir para a fritação E a mãe começou a fritação Começou a fritação E ela fica sequinha, né, Jac? É Não é uma rosquinha, é um roscão É um roscão O Vitor pegou Tá crescendo, olha lá Tá crescendo Obrigado, Vitor Obrigada, Deus abençoe Eu soui Amém Olha lá Já vai ficar bem douradinho Oi É, o ex O ex O ex O ex falou comigo Oi, ex Tá sentindo o cheirinho, ex? Olha, aquele com que tá crescendo Olha o tamanho das meninas Mãe das meninas Fica bem fofinho A rosquinha da mãe, ó Tá bom de açúcar, minha filha? Não, mais ou menos É, sabe por quê, Jac? Que eu não puse muito açúcar Porque eu esqueci Ah, de eu ter colocado uma açúcar Porque eu lembrei Eu pensei que eu lembrei da canela Aí você coloca muito açúcar na canela Não tem canela, né? Ficou bom? É, o Vitor falou que ficou bom, mãe Ah, obrigada, Vitor Gente, fica assim, meio enroladinha assim Porque a mãe enrola massa Se vocês vão ver no vídeo aí A mãe enrola Por isso que fica assim, ó Meio parecendo um... Umas rosquinhas Fica mais bonitinho assim, ó Aí você fala Se você quiser passar no açúcar Na canela Que nós não temos agora É, isso mesmo Vocês ouviram, né? Que minha mãe falou, né? Aí é uma delícia Fica bem sequinho Às vezes passa no açúcar Com a canela junto E passa assim na rosquinha Fica muito bom Olha, gente Acabou as roscas da mãe Oh, meus seguidores Oh, meus povos Olha É a rosquinha da rosca Gente Depois Vocês ouviram aí, né? Minha mãe Depois que fez Olha o tantão que deu Elas incham Fica maior ainda Fica sequinha, ó E é isso aí, gente Depois vocês colocam o açúcar Com a canela Misturada E aí fica bom E faz o que, Vitor? Põe lá aqui É, vai lá Põe no olho Põe no olho É isso aí, gente Ficou assim as rosquinhas Da minha mãe, ó Ficou bonita, né? Agora vamos só comer Com cafezinho Gente, já tá no fimzinho de tarde Minha mãe já foi Já terminou de fazer as rosquinhas Como vocês viram no vídeo aí E o vídeo de hoje De domingo foi esse, gente Minha mãe veio aqui em casa E aí ela fez as rosquinhas pra nós Deixa eu só arrumar um pouquinho mais aqui, ó Pra vocês verem Como é que esse céu tá bonito, gente Deixa eu ver se eu consigo arrumar Pra vocês verem aqui Realmente como tá bonito Olha que lindo Olha que cor maravilhosa Ó Lindo, né, gente? Maravilhoso Eu amei, né? É isso aí, gente Maravilhoso